Bom dia pessoal do YouTube, vocês também estão sofrendo com esses bichinhos aqui, coxonilha que atacam, come tudo, a raiz da planta, estou seguindo uma dica aqui que está dando certo, vou mostrar para vocês aqui, fazer isso aqui, só resolveu assim, água fervendo, põe um pouco de água para ferver e derrama no vaso, tem que estar assim mesmo, nesse ponto de ebulição aqui, botou, Oi, Oi, agora deixar um pouquinho, vou cobrir aqui com plástico acabou, não vai ter mais bichinho nenhum, pode plantar agora, tranquilo aí valeu, quem gostou segue a dica aí, dá um like valeu, abraço aí pra próxima dica aí